Me conta uma coisa, Judi. É verdade que quando a mulher muda o visual depois de uma separação, significa que ela não quer voltar mais mesmo? Igual a Judi que mudou, né? Tá bem, tá no rolê, tá na pista. Tá na pista? Sim, sim. Andressa Suíta, que quando largou de Gustavo Lima e estava loira, apareceu morena em chatela. Carol, acabou pro Gustavo mesmo, né? O embaixador agora vai ter que ir pra outra embaixada. É, acabou. Pra ele é o fim, né? Apesar dele ter música, porque fala pra morena também, né? Porque o Gustavo Lima tem música para esses cabelos de cor de ouro, esse cabelo escuro. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, Juliano. Assim até eu mudaria o meu cabelo, viu? Porque foi... Porque foi pago. Ah, ela ganhou pra pintar o cabelo? É, tipo um mexã, né? Mas ganhou o quê? Uns 10 mil reais? Oi? 20 mil? Oi? Cinquentinha. Vamos ser mais preciso aqui, ó. 580 mil reais pra se transformar de loira pra morena. Uma empresa de tinta de cabelo pagou 580 mil reais pela pintar o cabelo. Eu gostaria de dizer, ficar registrado aqui na tela, o meu telefone, caso alguma empresa de cabelo. Talvez você também se interesse, Gil, pra gente mudar. A gente muda azul, branco, vermelho... Ó, eu posso ser o primeiro... Eu não conheço nenhum outro. Eu posso ser o primeiro apresentador ruivo da TV brasileira. Combina com os seus olhos azuis, ruivo. Pinto de qualquer cor. 580 mil reais. Júdi, se alguém quiser... Pô, você vai ficar com aquele cabelo de manga chupado aonde, você não vai... Eu pintei hoje. Ela tá linda hoje. Eu pintei hoje. Você ganhou um cachê pra fazer de cabelo hoje. Eu sim, eu pintei hoje. Pintou hoje. Ficou linda. Tá linda de cabelo escuro, igual a Andressa Suíta. É, obrigada. É, é, morena. Não bate, Júdi. Não, tô bem. E eu tô triste, né? Não ganhei nada. 580 mil reais e ó, fora o Ruka. Acabou essa história da Andressa com o Gustavo. Acabou, virou página. Ela tá naquela fase assim, agora quem não quer mais sou eu. Tô linda, maravilhosa. Fora os acessórios, os vestidos, tá? Que ela tava usando, que também são caríssimos, que de repente ficaram aí de presente pra ela, né? A gente nunca sabe. Mais os 580 mil em cash para ficar morena. Ah, tá bom. É, bom demais. Vai, vai.